Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Se a fase é ruim E são tantos problemas que não tem fim Não se esqueça que ouviu de mim Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Os seus problemas são meus também E isso eu faço por você e mais ninguém O que eu quero é ver o seu bem Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Ho, 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 Papai Noel chegou Ho, ho, Papai Noel chegou Ho, ho, então já é Natal Ho, 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 Papai Noel chegou Papai Noel chegou Então já é Natal Vou fazer minha cartinha De um jeito especial E dizer em cada linha Meu desejo de Natal Que toda criança possa brincar Comer e estudar Que todo mundo possa ter Alguém para amar Que a gente tenha sempre Paz e união Que a felicidade fique Em cada coração